No Tag de volta galera, vazou a nova camisa do Grêmio, a número 2, a branca, então sem mais delongas, vou mostrar pra vocês agora enquanto a gente tá em live, né, que a gente tá lá no No Tag Games no YouTube, depois que vocês verem esse vídeo, já vão pra lá, então bora ver a nova camisa do Grêmio, beleza? Vou colocar agora pra vocês aqui, hein, bora lá, bora lá, pá, e tá aí, essa é a nova camisa do Grêmio para a temporada de 2024, algumas pessoas gostaram, outras não, por quê? Porque tem um detalhe aqui, ó, que parece uma regata, parece um colete, dando uma diferença, né, das mangas pra parte do peito, então o pessoal tirou aí meio que pra um colete, mas eu confesso que eu gostei, cara, ficou um pouco diferente, né, eu achei diferente, gostei da cor do barriçu, gostei do detalhezinho dos lados ali em cima, Eu gostei, cara, o que vocês acharam? Gostaram ou não? Comenta aí embaixo, gostaram? Dessa nova camisa do Grêmio? Eu gostei, cara, confesso que eu gostei Então já pega, deixa o like, comenta se tu gostou e vem pra live no Tag Games, estamos jogando agora ao vivo a Libertadores atualizada com o Grêmio no EAFC 24, espero vocês lá, grande abraço, valeu, falou e fui, link aí no comentário fixado, valeu!